E aí, gente linda? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar pra vocês esses lançamentos aqui da Rika. Gente, a Rika lançou quatro elétricos pro cabelo, que são modeladores, finalizadores pro cabelo, e eu achei muito legal! E assim, já posso falar pra vocês que eu já testei essa daqui, ó, que é uma flat brush, é uma escova alisadora. Tá vendo? Ela é como se fosse uma chapinha, mas na real ela é uma escova, e eu fiquei impressionada porque ela esquenta muito, muito, muito mesmo. Assim, 220 graus, mas eu tenho a sensação de que ela é, tipo assim, super power, sabe? Vamos lá, começando do começo. Primeiro produto é a Flash Dry, que é uma escova secadora. Ela é secadora, alisadora e modeladora. Eu gosto de usar essa escova aqui com o cabelo úmido, falo pra vocês. Eu não gosto de usar ela com o cabelo, assim, encharcado, sair do banho. Eu deixo o cabelo secar naturalmente, ou vou com o secador, e depois finalizo com ela. Primeiro que eu acho que é muito mais rápido, o resultado fica mais bonito, e é menos fonte de calor ali no cabelo, né? Vamos lá, bebês! Deixa eu mostrar pra vocês. Esse daqui é um unboxing, vou testar com vocês agora! Bora! Minhas primeiras impressões. Tcharam! Nossa, que linda! Olha! Já posso falar pra vocês que eu gostei de várias coisas. Ó, o cabo é giratório, então não tem aquele negócio de o cabo ficar enrolando, tá vendo? Ele é isso aqui, ó. Giratório assim, pra facilitar. Ela é muito bonita, olha aqui. Ela é roxa com prata. Ela é bivolt, tá, gente? Pra minha felicidade, ela é bivolt. Então você pode levar nas suas viagens. É só você girar a chavinha aqui, ó. Você troca se você quer cento e vim... cento e vinte, não. Cento e dez ou duzentos e vinte. E o cabo também tem dois metros de... de comprimento, que facilita, né? Não vem com aqueles cabinhos me... 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 me churuca. Você tem que ficar usando extensão. Deixa eu abrir aqui pra gente ver. Antes de eu usar a escova secadora com vocês, eu quero mostrar quais são os outros produtos. Lembrando que a gente vai ter mais vídeos aqui no YouTube, então eu vou falar mais detalhes em outros vídeos. Aqui eu vou focar mais na escova, mas vou mostrar também os outros lançamentos. Esse aqui também, gente, é muito legal. Esse é o Easy Cachos. Ó, a caixa vem com o manual de instruções de todos, ó. Uh! Ele é um modelador pra fazer cachos de 32 milímetros de diâmetro. Então é um cacho médio que você consegue tanto um cabelo mais cacheado ou mais ondulado. Depende de como você fizer. Tem dois metros de cabo, ó. Ele vem com essa... esse velcro aqui pra você deixar organizadinho. Achei fofíssimo. Ele vai até 210 graus. São três opções de temperatura. Você consegue ver aqui, ó. Tem 170, 190 e 210 graus. E aí, tem dois botões que você escolhe pra qual dos lados ele vai girar. O cabo também é giratório. Isso aqui é muito legal pra você que não tem praticidade em fazer o babyliss. Ou simplesmente tá afim de não cansar suas mãos, entendeu? De princesa. Então eu vou deixar pra testar esse aqui lá no Instagram. Me segue que eu vou fazer um vídeo usando ele, tá? Também temos o Star Wave, que é um babyliss com pinça. Ele também tem 32 milímetros. Vem nessa caixa aqui, ó. Ui, que lindo. Nossa, gente, sério. Preciso falar pra Rica que eles acertaram muito no visual dos produtos. Eu amei a escolha de cores desse prateado com roxo. Eu achei que ficou bem marcante. Bem a cara da Rica mesmo. E essa pinça aqui, eu acho que quem faz babyliss com pinça, tipo assim, é muito, sei lá... Hair artist, you know? Porque eu não tenho tanta facilidade, mas vai ser legal pra eu testar. Eu já gosto de fazer mais assim. Você pode usar ele assim, sem usar pinça. Ou simplesmente, tá vendo? Já não tem nem jeito de fazer. Ou usar a pinça pra ficar segura no cabelo. Depois você só solta e ele faz o cacho. Esse daqui, gente, ele também tem um controle de temperatura. Aqui na caixa, ele me diz, ó. O tubo tem, ó, 32 milímetros pra caixas mais abertos e soltos. A temperatura vai até 210 graus. Aquecimento ideal e constante. O design dele é ergonômico. Realmente, eu senti que é bem boa a pegada disso aqui. O cabo é giratório. Também tem dois metros de cabo. E acho que aqui também tem revestimento, viu? Tecnologia Starshine, que é um tubo modelador antiaderente. Ele vai deslizar perfeitamente, sem danificar os fios. Achei muito bonito e tô louca pra testar. Tá vendo isso aqui? Esse relevo é pra você deixar ele em pé, assim, ó. E não queimar a pia. Não queimar nada. Ó, ele fica assim. Quando você coloca em cima de alguma superfície. Eu achei muito legal. E a nossa Flash Brush, que já tava aberta. Eu tava usando ela ontem. Eu gostei muito, gente. Eu achei que ela esquentou muito rápido. E eu gostei pela praticidade. Ela não é uma escova secadora, é uma escovalizadora. Tá vendo, ó? Ela tem um revestimento cerâmico. E as cerdas têm proteção térmica. Vai até 220 graus. E você tem como travar a temperatura aqui. Vamos supor. Ah, coloquei em 200... E? 200 graus. Deixei em 200 graus. Trava a temperatura. E aí ela não sai mais, tá? Depois é só apertar o mesmo botão pra destravar e trocar de temperatura. Cabo também é giratório. Ela esquenta muito rápido. E eu gostei da praticidade. Sabe aquele dia que você tá com bastante frizz? Ou simplesmente você não quer deixar o cabelo natural, mas também não quer chapar ele demais? Mas, assim, tem como chapar ele demais porque isso aqui é uma escova alisadora. Mas, pro meu uso, que eu gosto de uma coisa mais natural, é legal pra você tirar aquelas ondinhas, tirar aquele excesso de volume. Ela é muito prática. É só você passar assim, ó, por baixo. Eu gosto de usar por baixo. O cabelo tá bem barassado, sabe mesmo? Você passa assim por baixo e ela alisa muito rápido. Gente, eu gostei demais. Mas, agora que vocês já conhecem todos, vamos para a nossa escova secadora. Vou dar uma penteada no cabelo. Como eu falei pra vocês, eu gosto de usar essa escova com cabelo úmido ou seco. Eu acho que ela funciona muito bem desse jeito. Ela é mais rápida. Bom, vamos lá testar, gente. Tem que girar a chavinha aqui na hora de usar, tá? Colocar 60, 10 ou 220. São três temperaturas. Na real, duas quentes e um jato frio. Então, é só girar aqui. Gente, a princípio, eu achei o jato dela de ar bem bom. Fiquei até empolgada. Gostei, tá? Já testei outras escovas dessa. E essa, até então, tá saindo muito bem. Uma coisa que eu queria falar pra vocês é que ela tem uma mescla de cerdas pra não ficar enroscando e não danificar o cabelo. Tem as cerdas, tá vendo, mais compridas, que tem essas bolinhas na ponta, ó. E tem essas cerdinhas menores internas, tá vendo? Ela é tipo uma duo fiber, assim. Vamos continuar. Só tem que pegar o jeitinho aqui, ó. É bem nessa... Olha, gente, eu gostei muito. Muito, muito, muito desse jato. Eu achei ele bem potente. Eu coloquei na temperatura mais alta e eu achei uma temperatura quente o suficiente, mas não tão quente pra danificar o cabelo. É uma quente que vai conseguir modelar e alisar e secar seu cabelo, mas não vai torrar o seu cabelo, né? Porque tem umas escovas que às vezes esquentam tanto, gente, que não é bom, tá, gente? Não é bom. Vamos lá. Agora eu vou fazer esse lado aqui. Eu gosto de pegar mecha grossa. Ó, tá vendo? Fiz só de um lado aqui, ó. E aí vocês conseguem ver a diferença do cabelo. Eu não modelei, tá, gente? Eu só alisei. Tem como você modelar. Inclusive, eu vou dar uma dica pra vocês. Mas, ó, esse é o meu cabelo sem nada, sem finalização nenhuma. E esse é o cabelo só alisado. E olha que eu fiz com mechas grossas. Se você tiver uma paciência e fizer ali bem bonitinho, vai ficar mais bonito que isso ainda. Mas, eu gosto desse movimento, desse negócio mais, tipo, só dar uma alinhada no cabelo, sabe? Pra você modelar com a escova, você pode simplesmente virar as pontinhas pra dentro ou pra fora, ou fazer isso aqui, ó. Você pode girar a escova, e aí, ó, ela fica com essa ondinha, e depois o corte aparece muito mais. Gente, uma coisa que eu gostei é que essa parte aqui de cima não esquenta. Então, se você quiser usar a sua mão pra apoiar, é muito bom. Você pode deixar ela descansar, assim, também, pra não guardar ela com as cerdinhas quentes e não correr o risco de amassar. Eu nunca tomei nenhum tipo de cuidado disso com as minhas escovas, e até hoje, ok. Mas, o que eu queria falar pra vocês, eu amei as cerdas, tá? Eu achei elas muito lisas, elas têm uma fluidez muito boa pelos fios, assim, uma coisa de louco. Eu gostei muito dessas cerdas, eu achei que elas fluíram muito bem, assim, pelos fios, não ficaram enroscando, travando, puxando demais. Elas só foram. E olha como o cabelo tá, gente. Ressecadíssimo, tô sofrendo, eu acho que eu nunca tive o cabelo tão ressecado na minha vida. Roacutan, e fiz luzes, né? Aí juntou essas duas coisas maravilhosas na minha vida, e meu cabelo tá bem ressecado. Então, considerando que ele está ressecadíssimo, eu achei que ela fluiu muito bem. Você imagina num cabelo bem hidratado, né, meu bem? Você imagina meu cabelo bem hidratado. E esse foi o resultado, de um lado só alisado, e do outro sem nada. Prontinho, cabelos alinhados. Gente, confesso pra vocês que eu amei. Tá aprovada. Já testei outras escovas, então eu tenho como fazer um comparativo. Eu achei nota 10. Rica arrasou em tudo. Rica arrasou na cor. Gostei da praticidade do cabo ser giratório, tem um cabo de 2 metros. Bom, já trouxe todas as minhas considerações pra vocês durante o vídeo. No resumo, eu aprovo essa escova. Eu compraria, eu amei essa escova. Quando eu falo que eu compraria, é uma escova que, assim, gente, eu indico que eu compraria, que eu usaria. Enfim, ela é perfeita. Eu gostei muito da cor, gostei muito da praticidade, principalmente por ser bivolt, porque pelo menos as que eu tenho aqui não são bivolt. Já queimaram a escova por aí? Pois é, gente. Tem gente que queima a escova porque simplesmente esquece disso. E eu acho muito prático. Você tem uma única escova, um único produto, no caso, que você pode usar em viagens, em casa. Então é isso aqui, ó. Rica pensou, pensou na gente. Temos um cupom de desconto que dá 10%, que é o HB10. Vou deixar aqui o primeiro link da descrição. Já aproveita aí pra se presentear de Natal, o presente a alguém. Eu tenho o selo Gabrielinha de aprovação. E se você ficou curiosa pra ver os outros produtos, me segue lá no Instagram. E também vai ter mais vídeo aqui de resenha no YouTube. Um beijo e tchau!